Meu nome é NatureNallow, sou um aparador de cascos e vou mostrar como removo pedras e parafusos de patas de vacas. Eu trabalho principalmente com vacas leiteiras. Em um dia típico, aparo de 40 a 50 vacas, ou seja, de 60 a 200 patas, dependendo do dia e do número de vacas que o fazendeiro precisa naquele dia. A caixa em que colocamos a vaca é usada para mantê-la no lugar, para que ela não saia andando. Isso nos ajuda a levantar as patas com segurança e trabalhar nela sem que as vacas as puxem. Ela ainda pode se mover, mas temos um ambiente de trabalho mais seguro para operar nossas ferramentas. Estamos lidando com ferramentas realmente afiadas, então queremos manter essa pata o mais imóvel possível enquanto trabalhamos nela. Essa vaca pisou em um parafuso, e neste ponto, não tenho certeza de quão profundo esse parafuso está inserido. Então é isso que eu tenho que investigar. Se ela está com dor, se o parafuso é comprido e entrou através da cápsula do casco até o quóreo, ou é apenas um problema superficial. Na anatomia básica do casco da vaca, você tem a estrutura externa, que é o que vemos, a cápsula do casco, a parte dura sobre a qual elas andam. Mas logo abaixo, há uma camada chamada acóreo, na sola da pata. É isso que produz a sola da pata. O que estou tentando fazer é aparar e levar os ângulos da pata de volta ao seu estado normal para dar conforto a ela. Assim como nas pessoas, se calçarmos sapatos desconfortáveis com sola plana, você sente isso nos pés quase imediatamente. O mesmo acontece com uma vaca. Então quando encontro algo assim, a primeira coisa que faço é tentar remover os detritos ao redor com uma faca de casco. Tento segurar aquele parafuso e ver se é um parafuso inteiro, se está firmemente encaixado na pata, e se posso removê-lo com a minha faca de casco. Então usei um alicate para puxar o parafuso. E a razão para isso é que estava muito firme para remover com a faca. Não quero aplicar pressão para baixo, porque não tenho certeza se perfurou até o fim. Você pode ver que faltam cerca de 2 centímetros desse parafuso. É um parafuso até que grande, definitivamente algo que causaria danos se tivesse perfurado mais fundo. Eu acho que não perfurou, mas talvez um pedaço tenha ficado dentro da pata, e vamos descobrir conforme trabalhamos. Então, o que uso para parar o casco da vaca é uma rebarbadora de 11,5 centímetros, que tem uma cabeça de corte especificamente projetada para o casco. O que estou fazendo aqui é apenas reduzindo esse casco para criar os âmbulos naturais que ela precisa. Obviamente, você não pode fazer um trabalho tão delicado com uma rebarbadora quanto com uma faca. Portanto, qualquer coisa que exija muita sutileza ou mais cuidado ao tocar é feito com a faca. No que diz respeito à criação de uma sola uniforme, posso fazer um trabalho melhor com a rebarbadora. Uma das perguntas que mais recebo é se esse processo machuca a vaca. E aparar cascos é como aparar nossas unhas. Não há dor na unha, nem dor no casco. São as estruturas internas da pata que têm sensação, e tentamos evitá-las o máximo possível. A pata da vaca é muito semelhante às unhas humanas feitas de queratina. A única diferença é que elas andam sobre essas unhas. A camada externa do casco não tem sensação, então posso limpá-la com bastante segurança, sem causar nenhum desconforto. São as estruturas internas da pata, onde esse parafuso pode ter perfurado, que são sensíveis. E quando chego a esses pontos, fico muito mais hesitante em usar minha faca. Esse ponto preto que você vê é um sinal revelador de uma perfuração de algo metálico. Basicamente, o que você está vendo é o que acredito ser a oxidação do aço no próprio parafuso. Isso é comum, e quando você vê uma perfuração de um prego ou um parafuso como esta, você terá um círculo perfeito bem ao redor da perfuração. Vou continuar rastreando esse ponto até que ele desapareça, ou até chegar ao córeo. Se atingir o córeo, sei que provavelmente haverá uma infecção com a qual terei que lidar. No entanto, vou continuar trabalhando lentamente, removendo camadas para garantir que não haja nenhum problema. Eu sei que essa camada de casco terá cerca de 1,5 cm de espessura, então sei o quão mais fundo posso ir. E a consistência também vai mudar, vai ficar mais mole, então vou saber quando estiver chegando perto do córeo. Mas felizmente para essa garota, o parafuso não perfurou até o córeo. Ficou apenas preso em sua sola. Nessa pata, posso ver que há um buraco ali, e quando estou trabalhando com minha faca, posso sentir pedras individuais neste buraco. O que acontece é que quando as vacas vão do ambiente externo para o concreto, essas pedras podem ficar presas na sola. E com o tempo, elas podem perfurar também. Ela está mostrando sinais de desconforto com esta pata, então é isso que eu suspeito que aconteceu quando achei essas pedras aqui. Não há uma maneira realmente boa de tirar as pedras, sem ser usando minha faca de casco, então é isso que estou fazendo aqui. Estou raspando, tentando retirar o máximo possível dessas pedras, antes de começar a trabalhar no casco. Você pode pensar que pedras maiores seriam um problema maior, mas na verdade, são as pedras menores que podem entrar na pata. Você pode ter uma pedra maior cravada na superfície da sola, mas é difícil cravar uma pedra grande na sola mesmo. São essas pedras menores, que encontraram pequenas rachaduras na lenha branca e naquela sola, e podem perfurar até o córeo. Lembre-se de que uma vaca pesa entre 400 e 500 quilos, digamos entre 400 e 750 quilos. Então temos de 100 a 200 quilos por pata. Então podemos entender como essas pequenas pedras podem penetrar na sola quando a vaca pisa no concreto. A consistência de uma pata de vaca é semelhante a um pneu de borracha em um carro. Não é preciso muito, para todo esse peso pressionar as pedras ali dentro. Com o tempo, continuamente colocando pressão sobre elas, as pedras podem ir mais fundo na sola. O spray que estou usando se chama clorexidina e é um antisséptico. Estou usando para irrigar a pata e tentar limpar todos os detritos que estão ali, mas também para desinfetar, porque isso perfurou o córeo e é uma infecção começando a se instalar. O que aconteceu é que temos pequenas áreas de separação ao redor que essas pedras causaram, devido à resposta natural da vaca de tentar soltar aquela sola para tentar curar o problema. Portanto, essa camada solta de casco também precisa ser removida, essas bordas irregulares. É isso que estou tentando limpar, mas a ideia é tentar remover o máximo possível com segurança, então você não acumula detritos e outras coisas lá e reinfecta a área mais tarde. Usei a rebarbadora para fazer a maior parte da modelagem da pata, e neste caso também a utilizo para preparar aquele outro dedo, para aplicar um bloco de borracha nele. O bloco de borracha eleva aquele dedo ferido do chão e impede a vaca de andar sobre o dedo. Costumo usar um curativo de ácido salicílico para tratar isso, e isso mata qualquer bactéria em potencial. Especificamente, as bactérias que causam dermatite digital, que é uma infecção que as vacas podem pegar. Se essa infecção se instalar, ela pode manter essa área aberta e impedir que o córeo produza a camada externa dura. Então, o que esse ácido salicílico faz é matar as bactérias e ajudar a eliminar qualquer pele morta e outras coisas lá dentro. Este corte correu bem, conseguimos retirar todas as pedras e elevar a pata, então ela não deve ter problemas para cicatrizar. Em ambientes naturais, os cascos descascam por conta própria. Eles não precisariam ser aparados por humanos, porque tem um nível de hidratação natural e quando começa a secar, vai descamar e cair da pata. Em fazendas, esse processo natural não ocorre, então o casco na sola da pata fica hidratado o tempo todo e não cai. E é por isso que os aparamos, para recriar os ângulos naturais necessários. Quando se trata de lesões e coisas assim, elas também se curam sozinhas, mas leva muito mais tempo. Um processo que normalmente levaria de dois a três meses para cicatrizar, podemos curar em sete a dez dias. Podemos fornecer conforto quase imediatamente e é por isso que fazemos isso.